Pergunta número 4, pessoal, qual é a tensão máxima que eu consigo medir com o osciloscópio, tá? Pra responder a pergunta da tensão máxima, pessoal, eu recomendo demais que você baixe pelo menos dois arquivos sobre o teu osciloscópio. Quais são esses dois arquivos? O primeiro é o datasheet, que é o manual técnico do equipamento, e o segundo é o guia do usuário. Você vai no site e vai lá em produtos, né, o osciloscópio. Qual é a série do teu osciloscópio? É a série 1000Z, pô, legal. Tá na série 1000Z, aí você vem aqui em manual, ó. Vem em manual, vai ter aqui automaticamente o datasheet, ó. Você dá um clique aqui embaixo do datasheet, clica aqui, ó, baixa o user manual. Quando você abre o datasheet, lá na página número 6, máximo input voltage, CAT 1, 300V RMS. Em CAT 2, o máximo que é recomendado, gente, é medir 100V RMS. E aqui, o limite de transiente, ou seja, uma sobrecarga de tensão que ele pode medir por um curto espaço de tempo, que o canal tá preparado pra suportar até 1000V de pico, legal? No canal digital, gente, que depois mais a gente vai falar mais pra vocês, em CAT 1, até 40V RMS, fechou? Então, esses são os limites de tensão do osciloscópio igual da série 1000Z.